Olha aí, aqui temos o tanque de cinco alpendres, conforme a Bíblia descreve, um tanque bem profundo, onde se acumulava águas para purificação antes de entrar no templo. O templo contém, isso daqui está a 100 metros apenas do templo, o templo fica do lado de lá, e aqui a 100 metros os judeus vinham se purificar antes de entrar no templo. Aqui também foi construída uma igreja no período brisantino, que são aquelas ruínas, por cima do tanque, que é uma igreja do período bizantino. E aqui tem uma igreja francesa, onde foi construída pelo chamado Padres Brancos, e dentro desta igreja, acredita-se que pode ser a antiga casa dos parentes de Jesus, os avós de Jesus, na verdade, olha aí, os Padres Brancos, são chamados aqui, esses, que se tivessem Padres Brancos, são francesas, igreja com a bandeira francesa, e dentro da igreja, talvez era a casa dos avós de Jesus, dos pais de Maria, acredita-se que dentro da igreja, por baixo da igreja, estava a antiga casa, onde moravam os parentes de Maria. Nós vamos entrar um pouco, até o altar, dessa igreja francesa, que está perto ao tanque de Bethesda, aqui. E vamos chegar mais perto aqui do altar, a igreja, normalmente essas igrejas estão construídas, em cima do que ele escreveu, que era a casa, e note que para cá, existem escadas que descem, e lá para baixo, no caso nós não vamos poder descer, mas abaixo está talvez a casa dos avós de Jesus, aqui, encheu do salão, não se pode descer, tem uma cordinha aqui, o círculo de descer, mas lá para baixo. E o altar está aqui, olha, normalmente as igrejas eram construídas em cima de lugares que eles criam, que era a casa.